Olá, povo! A tag que eu vou gravar hoje é a tag Encontro Livro, que são 19 perguntas que você tem que contar um livro para responder. Eu acho que essa tag é para você fazer procurando o livro ao vivo, na hora que você está gravando o vídeo. Só que vai demorar muito, então eu já separei tudo aqui para mostrar para vocês. Bom, a primeira pergunta é Encontre um livro que o autor ou título contém a letra Z. Eu escolhi o livro O Mensageiro, de Marcos Zuzek, e eu estou dando pra ler esse livro porque eu gostei muito da menina que roubava livros, então eu também falto um pó muito bem nele e eu espero lê-lo em breve. A pergunta número 2 é Encontre um livro clássico. Eu não tenho muitos livros clássicos, acho que eu tenho a maioria brasileira, que é a época do vestibular, mas eu tenho um clássico, que é Orgulho e Preconceito, que eu tenho essa versão pocket em inglês, que eu comecei a ler e eu definitivamente não gosto do estilo de Jane Austen. Desculpa a todos os fãs de Jane Austen, mas realmente não faz o meu estilo de leitura. Mas eu tenho... Pergunta número 3 é Encontre um livro que tenha uma chave na capa. O que eu escolhi, porque eu não tenho nenhum livro que tenha realmente uma chave na capa. Tem na contracapa, que foi o que eu escolhi. A mina que fazia nevar, que eu peguei pra resenhar no It Cultura. Tem até a resenha que vai entrar no ar esses dias. Eu vou botar o link pra vocês aqui embaixo. E eu gostei muito desse livro e a chave tá aqui atrás. Que você pode ver aqui. Gostei muito. A pergunta 4 é Encontre alguma coisa na sua estante que não seja livro. Na minha estante ficam várias tranqueiras e uma que eu adoro, porque o que eu fiz foi a Tardis, de Doctor Who. Eu fiz com caixa de nassalzinha. Eu mesma pintei e tudo. Ela é meio tosquinha, mas eu fiz com uma amiga minha. Só que até hoje eu não mudei pra ela. Eu gostei tanto que eu acho que eu não vou mandar. Vai ficar na minha estante e feitando. Apesar de nunca ter assistido Doctor Who. Mas eu acho bonitinho. Pergunta 5 é Encontre um livro que seja muito velho. O livro que eu escolhi foi O Estudante. Eu ganhei esse livro de meu pai, porque ele leu esse livro quando ele tinha uns 13 anos. Ele leu a trilogia. Aí ele me deu a trilogia quando eu tinha uns 13 anos. Então esse livro tem bem uns 10 anos já, né? Ele é muito legal. Ele tem uma primeira parte dele em azul, as letras, e a segunda parte é a letra preta. Quem leu sabe o motivo disso. E eu gostei muito. Eu indico pra todo mundo ler essa trilogia, porque é bem legal. A pergunta 6 é Encontre um livro com a garota na capa. Eu tenho vários livros que tem garotas na capa, mas eu gosto muito desse, que é F. Galata, de Maíris Dias Gomes. Ela é filha do autor de novelas Dias Gomes. E ele escreve muito bem, muito bem mesmo. Eu gosto muito desse livro. Foi tudo muito fácil pra uma fase meio rebelde na adolescência. Eu deveria ler esse livro, porque vai se identificar muito com os problemas de Satine, que é o alter ego de Maíris Dias Gomes. E o DIP também. A pergunta 7, Encontre um livro que tem um animal na capa. E isso foi fácil, porque Revolução dos Bichos, de George Owen, o autor de 1984, foi considerado um clássico, não sou naquela pergunta anterior. E eu ainda não li não, mas como eu adorei em 1984, provavelmente eu vou gostar desse daqui. Pergunta 8, Encontre um livro que o protagonista seja masculino. Fácil, né gente? Harry Potter. A série que eu amo na minha vida. Então ficou fácil, Harry Potter é um negócio masculino. Pergunta 9, Encontre um livro que tem apenas letras na capa. Também foi fácil, porque era o único livro que eu tinha, que é Filho Teu, Não Pode a Luta. Esse é um livro nacional, que eu falo sobre a história do MMA, UFC, essas coisas. Eu não gosto de MMA, UFC, eu peguei esse livro na toca, e espero pro meu namorado ler, então a gente não leu. Pergunta 10, Encontre um livro que tem ilustrações. Também foi fácil, porque eu acho simplesmente lindo, que é o céu estar em todo lugar. Foi o livro que eu mais gostei do ano passado. Foi, 2012 eu li esse livro. Então eu amo esse livro. E no início de cada capítulo, ele vem assim, o capítulo vem assim, rabiscado, e depois vem os bilhetizinhos que a irmã, esqueci o nome da minha agora, Laine. Laine escreve pra irmã que morreu, então todo início de capítulo tem uma ilustraçãozinha assim, sobre um bilhete que ela deixa separado pela cidade, pra irmã morrer. Muito lindo esse livro, chorei o rosto. A pergunta 11, Encontre um livro que tem as letras douradas na capa, e o que eu escolhi foi Harry Potter, porque esse, talvez a Sama em branco, ela tem as letras douradas. E a minha que eu tinha, Encontre um livro dourado, então é repetido um pouco. 12, Encontre um diário real ou ficção. Eu pensei em pegar um diário dos meus antigos, só que eu lembrei que eu tenho ainda o diário de Débora. Sim, eu tive adolescência, eu li capricho, eu gostei muito do diário de Débora quando eu li esse livro. Tinha uns 14 anos. E é bem legal, porque eu amo toda essa fase da adolescência, primeiro beijo, primeiro dourado, primeira vez, então é muito legal pra quem tem 15 anos. E dá tempo, porque, sei lá, 13, Encontre um livro que o autor tem um nome comum, por exemplo, Smith. Eu escolhi A Menina Que Não Sabia a Lei e o nome do autor é John Harding. John é um nome bem comum nos Estados Unidos, né? Eu tentei procurar um nacional, aqui os autores nacionais que eu tenho não tem um nome tão comum assim. 14, Encontre um livro que tem um close-up. Também foi fácil isso, porque Bobble Gun, eu simplesmente amo essa capa, que é, na verdade é assim. E tem um close-up aqui da personagem. Amo esse livro, quem leu Hell, Paris 75016, vai gostar muito desse livro. Acho que eu considero até melhor, que é o melhor que eu leio, que eu leio até hoje. 15, Encontre um livro sustante que a história se passa em um período mais remoto. Eu escolhi Guerra dos Tronos. Como eu não tinha o primeiro que eu já botei pra troca, eu peguei A Storm of Swords, que eu acho que é o terceiro. Gente, eu confesso, eu não consegui ler Guerra dos Tronos. Eu comprei os quatro primeiros livros num box, desse pocket inglês. Acho que foi o arrependimento da minha vida, porque eu não consegui passar da primeira. É meio que eu consigo trocar dois, ainda tem dois aqui pra trocar. Quem quiser, por favor, entre no meu escubo de Solicite, porque eu não aguento mais ter esse livro na minha estante. Acho que tem muito da série de TV, mas o livro realmente não foi a minha. A pergunta 16 é encontrar um livro que tenha uma capa dura sem aquela capinha de fora, a jacket, que eu vou chamar. Eu não tenho, todos os meus livros têm jacket, apelado de ter capa dura. Então, vou lançar a pergunta. Vamos para a próxima, que é a 17. Encontra um livro que seja turquesa. Faça também, né, gente? Opa das Estrelas, John Green. O livro é muito bom. Acho que vai ser considerado o meu favorito desse ano. Pergunta 18. Encontra um livro que tenha uma estrela na capa. Eu quis fazer diferente, porque eu não tinha realmente um estrela. Então, eu peguei um estrela da música. Adele. Sim, eu considero Adele uma estrela. As mulheres cantam muito. E eu comprei a biografia dela. E a última para apresentar a 19. Encontra um livro que não seja young adult. Então, eu escolhi Os Homens Que Não Amavam Mulheres, que é um policial muito bom. Adorei. Já não li o último, porque eu não quero me desprender da ideologia. Eu gostei muito do livro, muito do filme. Recomendo também, eu bem gosto desse gênero de livros policiais. Bom, essa foi a tag. Eu gostei muito, porque eu baguncei a minha estante toda atrás dos livros para responder. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês curtiram, dê um curtir aqui embaixo. Comentem. Se vocês querem fazer a tag, acessem o Facebook. O meu Scooby também, que eu vou também adicionar para adicionar para ver o que eu estou lendo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.